Entre outras mil és tu, Brasil, ó Padre amada, desfiles deste sol és mãe, gentil, Pátria amada, Brasil. Felipe Campos não poupou críticas ao candidato Guilherme Boulos após um episódio polêmico em que uma cantora alterou a letra do hino nacional durante um comício em São Paulo, inserindo linguagem neutra. Para Felipe, essa mudança representa uma afronta aos valores nacionais, especialmente ao hino, que ele considera um dos maiores patrimônios do Brasil. Ele enfatiza que a linguagem neutra é um movimento político que desrespeita a gramática tradicional e distorce o idioma, algo que, em sua visão, não deve ser aceito pela sociedade. Porque simplesmente ele admitiu num comício no último sábado, lá numa praça no bairro do Campo Limpo, aqui em São Paulo, ele permitiu que uma cantora mudasse, inclusive, a letra do hino nacional e colocasse ali um gênero neutro, sabe? Ou seja, um dos maiores patrimônios do nosso país. Um dos maiores patrimônios do nosso país, que é o vacionado no mundo inteiro, que é o hino nacional. O hino nacional, vocês sabem exatamente que já foi considerado um dos mais lindos do mundo. O hino mais bem feito, o hino que realmente traz toda a questão da esperança no nosso país e tudo aquilo que a gente aguarda realmente desses políticos que a gente sabe que gostam de ludibriar. Na minha opinião, só existem dois gêneros e dois pronomes, o masculino e o feminino, e tá tudo certo. Esse negócio de todes, conosques, agora juntes, sabe? O Mussum já fazia isso quando ele falava cacildes, sabe? O que é um retrocesso? Isso não é a linguagem portuguesa. Isso não faz parte da língua portuguesa. Isso é um movimento muito do chifrim, aonde realmente parece que eles querem adequar isso no nosso país ou fazer isso marketing em cima de uma campanha muito idiotinha, inclusive que o seu Guilherme Boulos vem fazendo, sabe? Muito suja, por sinal, porque nós sabemos exatamente que mexer num dos patrimônios, um dos patrimônios mais sagrados de uma pátria, sem dúvida, é o hino nacional. Sabe por quê? Porque eu me lembro exatamente quando eu era criança, eu estudava num colégio, nós chegávamos às sete horas da manhã, a aula começava às sete e meia. Todos os dias nós tínhamos que nos juntar, inclusive, no pátio do colégio pra hastear a bandeira e cantar o hino nacional, coisa que hoje em dia não acontece mais. Mas pra que vai cantar o hino nacional? Não precisa, né? Agora, lógico, não precisa mais cantar o hino nacional e mete um pronome neutro no meio dessa história toda, a linguagem neutra. E volto a frisar, linguagem neutra não é idioma, linguagem neutra não é gramática, linguagem neutra é movimento, é um movimento político que a gente não deve, inclusive, engolir. Vocês entenderam? Vocês entenderam, Guilherme Boulos? Você entendeu, dona Marta Suplicy, que é a psicóloga da Esperanta, a psicóloga da mulher, a psicóloga, a sexóloga, mas só que daí o que a senhora faz? A senhora permite uma história como essa? Sendo que a senhora já navegou anos e anos na política do nosso Brasil? Você ainda admite uma história como essa, dona Marta Suplicy? Que história é essa, pessoal? Aonde nós vamos chegar com tanta banalidade? Aonde nós sabemos que um povo, que todos nós somos criados através do nosso hino nacional, com todos os atributos, que eles sempre foram entregues? Ou seja, o nosso idioma é maravilhoso e isso, e essa linguagem neutra que todo mundo coloca ou tenta inserir na nossa boca, isso na verdade nunca foi idioma, isso nunca foi gramática, isso é um movimento, muito do imbecil, inclusive, para as próximas gerações que estão chegando, que serão criadas, inclusive, a falar todes, todas e todes, entendeu? É isso que vai acontecer, mas eu vou ler a matéria para vocês, para que vocês entendam melhor o que está acontecendo, inclusive, com essa banalidade que estão querendo, inclusive, pichar em cima do nosso hino nacional, tá? Ah, vamos lá, é o News 14 do Metrópolis, tá? Autor Gustavo Zuckelgor, cadê-lha? Mais recente polêmica envolvendo a campanha de Guilherme Boulos do Pessoal em São Paulo. O hino nacional em linguagem neutra, durante um comício do Pessoalista, foi interpretado pela cantora paulista Iurungai, Iurungai, na verdade ela é paulista, tá? Eu achava que ela não fosse. A artista é cantora, compositora e tocadora de mimbra, um instrumento musical de origem africana. No Instagram, ela diz que sua obra reinterpreta a música popular brasileira com influência africana. Iurungai provocou polêmica nas redes sociais. Prestem atenção ao cantar durante comício de boulos no sábado 24 do 8, ao tocar as palavras no masculino pelo gênero neutro na última estrofe do hino nacional brasileiro. Ao invés de dos filhos deste solo, é mãe gentil, a artista paulista cantou desfiles deste solo. Por que você não colocou sole, ô tonta? Por que você não colocou sole dos filhos deste sole? Porque sole também é masculino. Vocês não vão trocar solo por sole? A performance foi executada com a presença do presidente Lula. Preste atenção, hein? Em comício no bairro do Campo Limpo, na capital paulista. A cantora não registrou o momento nas redes sociais. Já a campanha de boulos, como mostrou a coluna, transmitiu ao vivo o ato, tá? Mas apagou o vídeo do canal do Pessoalista no YouTube nesta terça-feira, 27 do 8, após a polêmica, tá? A performance do hino nacional em linguagem neutra durante o ato de boulos pode ter ferido a lei número 5.700 barra 1971, também conhecida como Lei dos Símbolos Nacionais do Brasil. A lei determina que, em qualquer hipótese, o hino nacional deverá ser executado integralmente e proíbe a execução de quaisquer arranjos vocais do hino nacional sob pena de multa. Ou seja, que sejam multados, que alguém vá atrás realmente dessa aí urungai e vá fazer chacrinha, inclusive, aonde ela merece fazer, tá certo? E não simplesmente pegando uma questão completamente de uma nação e não isolada simplesmente para alguns e faz uma palhaçada como essa quando ela vai lá e começa a cantar filhos, sabe? Filhos, o que é filhos? Eu queria entender o que é filhos, sabe? Eu queria entender por que tem que trocar esse tipo de história, já que nós fomos acostumados e já que a nossa gramática é uma das mais lindas do mundo e uma das mais difíceis. Por que fazer isso? É uma forma de emburrecer a pátria? É uma forma de emburrecer uma nação inteira que já não tem tantas outras questões e agora vai ficar sem a língua também? É isso? É isso que eles querem fazer? É dessa forma realmente que a gente tem que ver tudo isso acontecer e aplaudir para esse monte de gente que não está observando ainda esse efeito manada, indo atrás realmente dessas questões políticas. Porque esse movimento, ele só é político, pessoal. Ele não é um movimento realmente de ensino. Ele não é um movimento de critério. Ele é um movimento político. E ponto final. Agora, eu não vou admitir e enquanto eu puder, eu vou gritar sim, abaixo todes, abaixo de qualquer tipo de pronome neutro. Eu não fui criado com essa questão. Eu não fui alfabetizado com isso. Existem somente dois gêneros, como eu acabei de dizer. O gênero masculino e o gênero feminino na língua portuguesa. Na língua portuguesa. Nós não estamos falando de seres humanos. Nós estamos falando do idioma. Nós estamos falando da nossa gramática. Existem só dois gêneros, o masculino e o feminino, que pode ser adequado a várias situações. E todo mundo sabe disso. Mas eles usam isso como uma manobra política, para emburrecer o público, para emburrecerem as pessoas e para deixar todo mundo realmente muito, mas muito idiota, para que realmente não encontre ou talvez não possam realmente identificar e achar tudo lindo, maravilhoso. E lá na urna vai lá e aperta lá. Boulos, entendeu? Agora, a polícia deveria, e sim, atrás, inclusive, dessa urungai, porque quando ela quiser ir fazer chacrinha, ela faz, inclusive, chacrinha com a bira, com seja lá qual for o instrumento que ela toca, lá na casa dela, onde ela for. E não num comiço que realmente pode colocar nas mãos, inclusive do Boulos, para ser o administrador da cidade de São Paulo. E não é isso que a gente quer. E muito me admira, dona Marta Suplicy. Você ter ficado quieta. Muito me admira você não ter tomado uma atitude, ou o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, achar isso maravilhoso, ao lado, no mínimo, deveria ter chamado e falando assim, olha, o hino nacional é simplesmente o nosso símbolo maior. E a gente não pode simplesmente achar que isso pode ser mudado. Me desculpem, mas o hino nacional não tem linguagem neutra. Ele deveria ter tocado nesse assunto. Ele deveria ter falado e ter repreendido na hora um negócio como esse. E não simplesmente ter deixado descambar da forma como ele deixou. Mas ainda bem que retiraram o vídeo. Ainda bem. Essa notícia já era para eu ter dado ontem. Mas como nós ainda não tínhamos o vídeo, porque começou a questão do abafo ao caso, mas hoje a nossa produção conseguiu o vídeo. O Raul foi atrás, buscou e trouxe e está aqui para vocês o vídeo, tá certo? Aonde aconteceu. Então não adianta vir simplesmente tentar tapar o sol com a peneira, achando que a culpa, ou então jogar a culpa, inclusive, na própria cantora. Porque é isso que vocês fazem. Vocês pegam e vocês usam um boi de piranha, para que o nome de vocês fiquem sempre em estrelato e quem paga o pato sempre são os pequenos. É essa infeliz agora que agora realmente pode pagar o pato. Inclusive através dessa balbúrdia que vocês fizeram, mexendo no hino nacional. Sabe, daqui a pouco eles vão tirar lá, é, é, ordem e progresso. Vão colocar qualquer outra coisa, tirar as estrelas. Ah, eu não gosto, manjo da estrela. Ah, sei lá, vamos trocar. Vamos colocar pássaros, fênix, vamos colocar bombas, né? Vamos colocar minichotinhas, né, também. Sabe, o que é isso, gente? O que é isso? Para onde nós estamos indo? Com quem nós estamos falando? Quem é que nós vamos eleger, inclusive? Para que essa balbúrdia venha completamente desnecessária, aonde essas pessoas não sabem qual é o caminho que elas devem seguir isso. Isso sim. Porque isso chama-se alfabetização. Isso chama, sabe como? Como educação. E era isso realmente que a gente tinha que bater em cima e fazer tudo acontecer, tá certo? Então, olha, hoje na minha cancela, quem vai para a cancela realmente agora, porque eu vou falar da cantora Isa, na, 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 continuando com a cantora Isa, mas quem estreia hoje é Boulos por esse fatídico episódio. Mas vai Boulos, vai Mata, vai Lula, vai todo mundo, justamente por causa disso, por causa dessa parafernália, desse movimento idiota, de tentar descaracterizar o quê? Tentar descaracterizar o nosso hino nacional, que é considerado um dos mais bonitos do mundo. E é uma das obras mais bem feitas e admiradas no mundo inteiro. Então, Todes, Todes é o caralho. Bom, e esse, tá? É isso, tá bom? É isso que eu tenho que dizer para vocês. Obrigado por assistir até aqui. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Obrigado.